Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou a Sayuri, seja bem-vinda nesse canal. Se você for não por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho pra não perder nenhuma bagunça nossa. Hoje eu quero fazer uma receita, né? Como nós saímos em casa aqui, bem tranquilo, né? Hoje eu quero fazer uma receita que eu vi na internet, né? E vamos ver se é boa ou não, né? Vamos ver se dá certo ou não, né? Então eu quero mostrar aqui pra vocês, né? O Takami também vai me ajudar, né, Takami? Ele vai me ajudar também hoje a fazer aqui uma receita, né? Que eu queria já fazer, faz tempo já essa receita, né? Mas como nós trabalha, né? Volta em casa, aí assim é meio difícil, né? Então só tem sol sábado e domingo, né? E olhe lá, né? Pra poder fazer assim as coisas aqui, né? Que eu vejo assim na internet, né? Então hoje, né? Vou pegar um dia aqui pra ficar o dia inteiro na cozinha, pra ficar cozinhando aqui, né? Assando as coisas e eu quero mostrar aqui pra vocês, né? Então vamos começar! Então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês o ingrediente, né? Que não vai precisar pra fazer o enrolado de pão de prezanto, né, gente? Então aqui eu tenho 560 gramas de farinha de trigo, 240 ml de leite, 20 gramas de sal, 45 gramas de açúcar, aqui também tem 45 gramas de óleo, né? Mais ou menos, eu pesei daqui, né? Então deu 45 gramas, né? Vamos usar pela primeira vez um sachê de fermento do Brasil, né? Reza aí pra dar tudo certo, né? Com certeza vai dar tudo certo, né? Vamos usar esse aqui. Sempre eu gosto de usar do Japão, né? Mas como minha mãe mandou um monte de fermento do Brasil, então vou aproveitar pra usar a primeira vez, né, gente? Então também nós vamos usar dois ovos e também eu vou querer fazer também não só salgada, eu quero fazer um pão doce, né? Então aqui também eu vou ter 30 gramas de açúcar, 10 gramas de manteiga e shinamon. Ah, shinamon esse... é canela que fala, né, gente? É canela. Moleque, calma. Então vamos lá. E nós vai precisar também de presunto e queijo, né? Manda com ele. Então vamos lá preparar então a massa primeiro, né? Vamos fazer do presunto então. Então vamos esquentar o leite, vamos deixar ele morninho pra nós poder fazer a massa. Tá, então vamos lá. Então o leite já tá quente aqui numa bacia, né? Vamos colocar aqui o leite quentinho e vamos adicionar o fermento. Vamos misturar aqui um pouquinho. Aí aqui vamos colocar um pano de prato. Bem bonito, né, gente? Olha só que lindo isso aqui. Que bonito. No Brasil tem cada pano de prato bonito, né? Pena aqui que no Japão não tem, né? Então, né, se alguém quiser dar de presente, né? Mandar assim, né? Olha só que lindo. Olha só tudo bordado assim, né? Nossa, é mó bonita, né, daqui, né? Nossa, acho tão lindo. Então vamos colocar aqui, né? Vamos colocar aqui um pano de prato. E vamos deixar mais ou menos de 5 a 10 minutinhos descansando. Ah, depois eu volto com vocês. Então prontinho, passou 5 minutinhos e tá assim. Uau! Delícia! Então aqui agora vamos adicionar os outros ingredientes. Açúcar, o óleo. Vamos até um pouquinho os óculos. Chegou, meu amor, já? Chegou, eu tô? Vamos despejar aqui. Vamos dar uma misturada aqui. E vamos adicionar a farinha peinada de pouquinho a pouquinho. Então vamos misturar. Prontinho. Para acabar de colocar todinho essa farinha de triva. Aqui vamos colocar o sal também. Agora pode colocar o sal. É, vamos misturar bem aqui. Aí depois, né, vamos colocar aqui na bancada aqui. Essa massa. E vamos mexer bem ela. Ou pode ser aqui na bacia mesmo. É que eu tinha uma outra bacia, né? Que eu tinha ganhado quando fui lá no Brasil passear. Aí eu tinha ganhado uma bacia. Ah, mas quebrou. Nossa, ela é tão bonita. Aqui no Japão é difícil você achar assim uma bacia bonita. Bem bonitinha desenhada assim com flores, sabe? Aqui no Japão você não acha. Prontinho. Então, aqui tá assim a massa. Então agora, né, vamos salvar bastante ela. Eu acho que eu vou salvar aqui mesmo. Mas se você quiser colocar aqui na bancada, ó, não tem problema também. Pode colocar na bancada ou pode ser aqui mesmo. Então eu vou salvar aqui rapidinha. Aí eu mostro o ponto pra vocês. Como a minha massa ficou muito mole, aí eu vou adicionar mais um pouquinho diferente de triva. Aí vai vendo aí, né? Se tiver muito mole, adiciona um pouquinho só. Só pra desgrudar aqui da mão aqui, ó. Eu coloquei, ó, eu coloquei só uma colher só. Se você colocar muito, aí essa massa é perigoso ficar muito dura, né? Então eu coloquei uma. Não, uma acho que vai faltar. Mais uma então. É isso. Porque se você colocar muito farinha de trigo também, a massa vai ficar dura, né? E não vai ficar bom. Ah, assim é também. Então vamos salvar bastante agora ela. Aí depois eu mostro pra vocês. Então eu passei aqui na bancada mesmo. Porque eu não tava querendo misturar direito, né? Então aqui, ó. Se você quiser usar uma luvinha também pode usar. Mas como é pra nós comer aqui em casa, então eu vou fazer aqui na mão mesmo, né? Aí eu adicionei mais quatro colheres de farinha de trigo. Que tava grudando muito. Tava grudando muito. Então agora vamos solvar ela aqui, ó. Até ficar uma massa bem gostosa. Tá quase gostosinha já. Até desgrudar aqui da bancada um pouquinho. Por isso que é bom, né? Você testar a receita, né? Quando você vê assim uma receita, você fala, nossa! Aí quando você vai fazer, não tem nada disso, né? Pensa, ah, né? Dá pra fazer assim, é facinho, né? Mas na hora que você for fazer mesmo, ó. Igual. Na receita tava quinhentos e sessenta gramas. Aí eu precisei colocar mais quatro colheres diferentes de pectal. Porque tá muito mole. Tá muito mole. Aí, ó. Olha só que delícia, ó. Pronto. Ela ficou assim, ó. Bem fofinha ela, né? Sobe bem pouquinho mesmo. Pra ela parar de grudar. Aí, isso. Aí ficou assim, ó. Tá gostoso. Então, agora, vamos lá. Nessa mesma bacia aqui, ó. Vamos colocar um pouquinho de farinha de trigo. Embaixo aqui. Vamos colocar a massa. Foi gostoso. Vamos colocar a massa aqui. Ela tá grudando um pouquinho mais, né? Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Agora vamos colocar o paninho de novo por cima. E vamos deixar descansando. Num lugar bem quentinho. Deixa ligado o forno, né? Pouquinho. Uns cinco minutinhos. E pode deixar dentro também. Ou hoje, como tá um solzinho gostoso, eu vou deixar ali perto da janela. Que logo vai crescer. Então, agora vamos colocar o paninho de novo. E vamos deixar num lugar quentinho. Bota isso. A massa tá crescendo. Vamos fazer o recheio aqui do pão, né? Aqui eu tenho 300 gramas de bacon. Pode ser presunto também. Mas eu vou ter só bacon. E 200 gramas de queijo. Aí vamos colocar uma colher de sal. E um pouquinho de orégano. Vamos misturar bem aqui. Aí vamos deixar reservar na geladeira. A massa já cresceu, né? Olha só. Tá bem fofinha. Bem gostosa. Então aqui vamos repartir ela no meio. Cortar aqui ela no meio. Eu deixei 50 minutos. Até hoje não tá tão quente. Eu deixei 50 minutinhos. Agora vamos deixar aqui. Tirar aqui. Ui, gostoso. Olha só. Cresceu bastante. Não sei. Como eu tô acostumada com o fermento do Japão, acho que ele cresce mais. Então, tirar aqui metade. Hum, cheirinho gostoso também. Cheirinho de pão. Muito gostoso. Vamos colocar um pouquinho de farinha aqui. E vamos abrir essa massa. Hum, gostoso. Colocar um pouquinho assim em cima. Vamos abrir ela. Eu vou cortar aqui esse excesso de massa. Pra deixar assim, bem retinho ela. Pronto. Ficou assim. Ficou a massa assim. Agora aqui no meio vamos colocar o recheio. Pode colocar bastante recheio aqui. Se quiser também colocar tomate, aí fica tipo de uma pizza, né? Bem gostosa, né? Pronto. Isso. Aí aqui vamos pegar essa parte aqui. Vamos colocar aqui. Essa outra parte vamos colocar pra cá. Assim. Ah, gostoso. Mamãe. Oi. Oi. Hum. Então, vai lá lavar a mão direitinho, então. Pronto. Vou cortar essa ponta aqui. Né? Porque não tá com muito recheio. Aí depois nós usa ela. Pronto. Eu vou cortar assim, em pedaços. Hum, delícia. Então eu cortei aqui. E tem uma forma não untada. Só colocado só o papel manteiga. Aí vamos pegar a pente pra cárcinha aqui. E vamos colocar aqui. E vamos colocar aqui. Só eu. Mate. Mamãe vai terminar daqui. Aí nós fazemos outro de novo. Tá? Hum. Não tem mais. É massa, mate. Isso é mais e não tem mais. Isso é mais e não tem mais. Só eu. Hum, gostoso. Será que vai cair tudo? Não tem mais. Mas na receita tava assim, então né? Vamos testar. Eu gostei. Eu gostei. Tá, eu gostei. Então vamos tentar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Cuidado? Certo. Tchau, tchau. Tchau. Vou colocar o outro. Você quer colocar o meu pedaço? Vou pegar! Você faz o meu pedaço? Ela faz o meu pedaço, então. Estou bem? Um! Ficou bem, tipo, tipo... Se você não torna o seu pedaço, a forma do seu pedaço. Então, se você não torna o seu pedaço, você vai colocar o seu pedaço. Como? Como? Isso é um pedaço. Ficou. Vamos木 inovação por aqui,ettinho fogo Essoノeldo Ele põbe a desirar Aamente eleppings de para e até o E para depois Não será feita Fica Então,มา entremendo Tendo de gente como Trelo Então, vamos ficar com a do lado Vamos ficar com o mais em dezembro Como ele está no parecido Pra virar Você está no meu tempo Já está não me comenta Tá? Então você está no meu tempo Como você está no meu tempo Não está em dezembro Você vai se levantar. Não vai se levantar. Não vai se levantar. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Ok. Vai. Então, eu vou fazer. E aí, se no... Se no... Mexa, 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 mexa. Hahaha, eu... Aí eu, assim, cuxue, então. Um, a gente, vamos lá em direção. Ah, eu, vamos lá em direção. O que eu vou lá em direção? Vão direção. Vão direção, vou direção, vou direção. Não, não se não, não se não. Não se não, não se não. O que é isso? Como estão? No, não é cabida mais forte arabamente obrigado learnto manualmente . Alemã? Normalmente deixe-tapeta. Você 결과 de um pouco do que se apeleta. Normalmente deixe-tapeta. Então, deixa ver mais aí. Ok, vale. Sim, vamos lá. Sim, vamos lá. Como assim? Sim, sim, sim. Ficou. 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 Vamos colocar o recheio. Vai, coloca aqui no meio, recheio para a mamãe. Tá, coloca o recheio. Você vai colocar para a mamãe? Coloca aqui no meio, só aqui no meio, aqui no meio, aqui assim. Vai então. É dão, dão. É. É. A mamãe vai pegar um ovo para não pincilar. Aí, já está. Já está? Tem que colocar mais. Muito. É, tem que colocar bastante recheio. Muito, de acordo com a mamãe. Coloca mais assim, desse tanto assim. Vamos ver. É. Então, agora. Vem cá. Aí, pega desse lado cá. Vem cá, desse lado cá. Aí, pega aí. Aí. Aí, cobre. E o cúri, né? Senão vai rasgar. Puxa mais, puxa mais. Deixa eu tomar até. Ah, 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 ah. E, ó. Aí, cobre aqui. Ó. Ixi, eu quero ver nós tirar, tá com a micão daqui, tá com a micão? E abaixo aqui. Ua. Aí, agora pega desse lado cá. Tá? E coloca aqui. Aí. Aí. Devagarzinho. Vai puxando devagarzinho. Pronto? Não dá. Ó, 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 ó. Não dá pra dizer. Tá? Ah, ó. Aqui é mais belíssimo. Tá com a micão daqui. Finchão. Tá bonitinho? Agora vamos cortar na pimน кан gone. E aqui vai cortar devagarzinho? Aí, vai ser mosca belovedinho. E aqui? Seu? Seu, eu tenho limite. Tá com a micão. Deixa bem. Tchau, 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 tchau. Corta Tem que tomar cuidado pra não sair todos os recheios daqui de dentro Vamos devagarzinho né, senão vai riscar aqui né E a parte do lado E a parte do lado E a parte do lado Gostei ? Gostei 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 Colocando Sim Olha Olha Girei 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 Eu queria ser Yoni Pega o CX, senão não tem nenhum Agora vamos passar Tem que passar lá Passa lá então Tem que passar aqui a gema Gema né Izai né Haruko, só aqui em cima Não vai passar uma vez aqui Pra você passar Usuco né Ah tá ficando bom Que bonitinho Aí agora né Passa aqui a gema Pra pincelar aqui Aí vai assar agora Colocar né, passar a gema Aí eu vou assar no forno Preaquecido a 180 graus Mais ou menos meia horinha Aí depois eu venho mostrar aqui pra vocês Vai tá comigão? Já é quatro e meia da tarde Já dá pra comer um lanchinho aqui da tarde Colocou Colocou Aí ó Então com a outra massa Vamos abrir aqui A massa Aí nós tem a manteiga Vamos passar aqui a manteiga Tá bem molinha Pega uma colherzinha aqui pra mamãe Pega uma colherzinha Olha Sim Sim Pega uma colherzinha Pega uma colherzinha Pega uma colherzinha Pega uma colherzinha Tá gravando? Tá gravando Então vamos pegar a manteiga Tem a manteiga né Tem a manteiga aqui né Aí vamos passar a manteiga Mamãe Isso é muito interessante Isso é muito interessante Porque antes a mamãe não tem a colherzinha Mas o outro não tem a colherzinha Mas o outro não tem a colherzinha Não tô nem vendo lá se tá parecendo a mamãe É baixar assim então Tá? Pronto, vamos passar a manteiga aqui E vamos colocar o açúcar Que bagunça aqui Vamos colocar o açúcar Né Takamekão? Vamos colocar o açúcar É bom fazer o pão doce também né É bom fazer o pão doce também né É bom fazer o pão doce também né Takamekão Takamekão, se você for a manteiga Takamekão, você pode fazer o pão doce também né Tem que fazer o pão doce também né Porque tem 30g de açúcar Então aqui agora vamos colocar a canela em pó Ah, eu queria comer o pão doce também Ah, eu queria comer o pão doce também O pão doce também Ah, eu gosto de comer a canela Não é? Sim Esse aqui é o gosto, tá gente Se você gostar bastante de canela Pode colocar mais Eu deixei mais ou menos assim Agora vamos enrolar isso aqui Vamos enrolar Mamãe, eu vou enrolar assim Ah, acho que eu vou enrolar assim Não, assim Tem que ter colocado de lado né Tem que ter colocado de lado né Vamos enrolar aqui tudinho aqui Para depois a gente tá cortando ela de novo E? E? Mamãe, eu quero fazer o pão doce também Mas tem que ter colocado de lado né Ah, tem que pegar aqui embaixo Ela tá muito pequenininha Um Um Fazer o2020 A cada vez Um 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 show como é É uma espécie de colapso. Olha só! Olha só! Wow! Gente, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso. Não é uma espécie de colapso. Não é uma espécie de colapso. É isso, porque é assim que faz minuto, não é assim. É assim que faz minuto. Ah! Tá. Não é assim? Não é assim? Eu vou fazer uma trice de colar. Ficou! Ficou! Ficou o tempo de fazer com a mão com a mão com a mão. Ficou. 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 eu vou colocar 4 aqui mesmo olha só, ficou assim os nossos pãozinhos de canela aí eu vou estar assando depois também aí eu venho mostrar aqui pra vocês como que ficou hum, gostoso eu acho que eu tinha que abrir mais a massa pra ficar mais grandinha mas acho que tá certinho, ficou assim mas aqui como sobrou os pequenininhos, eu coloquei tudo aqui junto, né aí eu vou amassar agora e depois eu mostro pra vocês só deu, coloca um pouquinho só de açúcar e chinamon coloca um pouquinho, cadê eu? aqui ó pode pegar com isso aqui, passa essa manteiga então aí passa a manteiga aí aí coloca um pouquinho de... não, não, não pode colocar, pode pegar um pouquinho isso mesmo um pouquinho só, um pouquinho só, pelo amor de Deus um pouquinho só, senão não coube tudo isso, sonhou? acho que é muito acho que é muito é muito aí chega né, já seco né aí coloca um pouquinho agora de... de chinamon pronto coloca um pouquinho só pode colocar aí, sai não, coloca pra sair aí você aprende, não vai sair com tudo tem que aprender vai, tem que fazer pra aprender pronta pronta? o que? ah, não é de abril tá, coloca mais um pouquinho aí, agora tem que enrolar só, só eu depois fica uma bagunça mas tá tudo certo e aí coloca lá então, coloca lá dentro lá, de algum lugar e aí e aí coloca lá só então aí pronto então vamos cortar ele no meio então né, peraí só, guarda no meio e aí pega um pouquinho pequenininho só, devagarzinho aí está pronto? aí coloca lá então viu? aqui tá? é isso, coloca lá do lado então é prontinho e aí agora é só assar pra ver aqui como que ficou que delícia então eles ficaram assim eu assei no 180 graus mais ou menos meia horinha e ficou assim esse aqui não ficou tão assado né porque tava perto da porta que fala que tava no fundo né mas ficou assim né olha só que delícia então vamos comer então esse aqui acho que saiu um pouquinho sabe porque esse aqui é das pontinhas né esse aqui é das pontinhas então ficou assim mas as primeiras que eu cortei bem bonitinho ó ficaram assim então vamos comer então que gostoso olha só bora comer hum bem fofinha assim ó olha só a massa ficou bem fofinha bem gostosa e uma coisa na receita tá escrito 500 gramas né é 300 de presunto e 200 de queijo olha só o tanto que sobrou então na receita lá tava pode ser metade né mas depois né faz uma pizza aqui que tá tudo certo então vamos preparar vamos comer experimenta então pego isso daqui então tá bom? tá gostoso? é gostoso né é gostoso né é mó delícia mas é a pontinha é a pontinha sabia papai é a pontinha tá mais gostoso tem que colocar menos mais recheio né hum mas tá bonzinho né hum tá gostosinho você pode tentar fazer de novo com fermento do Japão hum mas o cafezinho da Tord bom né amor gostoso né hum gostoso não mas é bem gostoso só adicionei só quatro colheres e meia mais ou menos de farinha estricta porque tava muito mole né o recheio não precisava tudo aquela né pode ser metade mas é bom assim fazer tentar fazer assim a receita né que tem na internet né aí dá pra você ver se é bom ou não mas a massa tá bom né hum tá gostoso né hum mas tá comigão né a mamãe tava só naquele outro lá que você fez né com enchi na mão hum tá esperando quem sabe mais uns três minutinhos aí nós experimenta aquilo lá também mas é que é bem gostoso depois eu vou deixar aqui a receita pra vocês na descrição certinho né tenta aí fazer assim tenta fazer aqui nossa tchau tchau apsi 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 oi apsi apsi uaaaau então vai experimentar daqui também hum gostoso gostoso aqui ficou gigante mesmo mas aí o que você fez que você enrolou ahaha oi ame ame subiu come devagarzinho segura e vai ficar assim ó agora uma vez atento direitinho Fazer assim, com mais calma Vai ficar assim bonitinho, né? Esse aqui é porque tá muito pequenininho Aí eu coloquei tudo numa forminha Mas tá bom, né? Então eu cometi só Na verdade, tinha que ter aquele açúcar confeiteiro Aí você derrete um pouquinho na água ou no limão E coloca aqui em cima, né? Mas como a pessoa não vai ter, então vai ficar assim mesmo Hum, tem um cheirinho gostoso do chinamon Uma gostosa Oi, 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 oi Você tá pelado, moleque Nossa, pensa que gostoso Mas comemos aqui Nossa, eu comi dois e já encheu Mas eu gostei, né? Aí eu vou preencher aqui direitinho pra vocês, né? A receita Eu achei assim um pouquinho a massa meio salgada Mas a gente falou que tava tudo bem, né? Mas achei assim que tava muito salgada Aí na próxima vez que eu for fazer Eu vou diminuir menos o sal Colocar menos o sal E o que mais? Acho que tem que deixar crescer mais um pouquinho, né? E assar menos Eu assei meia horinha, né? Como tava na receita Mas acho que uns 25 minutinhos Uns 22 minutinhos 25 minutinhos Acho que já tá bom Já na próxima vez, né? Aí eu vou saber assim Assar menos, né? Então por isso que é bom assim Quando você tiver assim Uma receita assim Que você for ver assim na internet Tentar fazer uma vez, né? Porque tem vezes assim Que na internet passa assim Você vê assim E não é a coisa que mostra, né? Mas achei bem gostoso Tentar assim Fazer mais receitas, né? Tem um monte de receita, né? Igual assim Quando eu trabalho assim Nem de trabalho assim Ainda pra você chegar em casa E testar ela, né? Aí eu vou testar Bastante receita aí E eu vou filmando pra vocês Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo Beijos E até o próximo vídeo Tchau!